Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A prévia da inflação em março é a menor para o mês desde 2009. O índice divulgado hoje pelo IBGE registrou variação de 0,15%, bem abaixo da registrada em fevereiro, que foi de 0,54%. Desde 2009, quando o índice foi de 0,11%, não havia registro de resultado mais baixo para meses de março. E o governo divulgou nesta quarta-feira as projeções da economia em 2017. Nós vamos então ver aqui no telão. Segundo o Ministério da Fazenda, o produto interno bruto, que é o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no ano, será de 0,5% ao ano. A previsão de inflação para este ano é de 4,3%. Os números são reflexo da desalavancagem das empresas e das famílias também, ou seja, o pagamento de dívidas desses setores. Já para 2018, a projeção é de PIB de 2,5% e inflação em torno de 4,5%. E ainda hoje à tarde, o Ministério da Fazenda vai divulgar os dados do contingenciamento das despesas do governo para 2017. Deputados americanos se reuniram com empresários brasileiros para discutir como aumentar o comércio e os investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Nós vamos ver na reportagem de Paola de Horti. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. O fluxo de comércio entre os dois países somam mais de 46 bilhões de dólares só em 2016. O país também é o principal destino de exportação de produtos industrializados do Brasil. Mais de 75% de tudo que é vendido para o país é manufaturado ou semi-manufaturado. E para que comércio e investimentos cresçam ainda mais, a Embaixada do Brasil em Washington se reuniu com deputados no Congresso americano nesta semana. Esta foi a primeira reunião deste grupo de parlamentares neste ano legislativo norte-americano. Eles trabalham pelo interesse do Brasil nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, eles falaram sobre as reformas que o Brasil está fazendo para voltar a receber investimentos e retomar o crescimento. Deputados democratas e republicanos falaram sobre as vantagens de aproximar os dois países. Este deputado é da Pensilvânia, onde fica a sede da brasileira Braskem nos Estados Unidos. Ele acredita que em um momento em que o país está revendo suas relações com os vizinhos, Canadá e México, há também uma grande oportunidade de novos acordos de comércio com o Brasil. Além dos deputados e da Embaixada do Brasil, participaram também empresários de companhias brasileiras e americanas, como Embraer, Citi, Braskem, Dupont e General Electric. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, destacou que este é um momento chave para os investidores voltarem a olhar para o Brasil. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Marge, conversou com os senadores na tarde de hoje sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O ministro ressaltou que não tem dúvida da qualidade do produto exportado. Vamos ouvi-lo. Nas denúncias que nós temos e que nós podemos aqui apresentar aos senhores, que foi relatado pela polícia, nenhum deles configura, com exceção de um, né? Acho que um deles. Não configura aqui produtos de qualidade do produto oferecido, e sim problemas relacionados ao relacionamento dos fiscais com a empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos de que esse é um problema, ou o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores, e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas, que com técnicos, com todo mundo que conheça os regulamentos, conheça separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho